Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então vamos continuar nossas aulas de leitura e dessa vez a gente tem lido o livro Taia, sim, vamos pegar aqui no armário e a gente tinha parado na página 36 eu acho, vamos ver, vamos ver, eu anotei 36, será que as minhas anotações estão certas? Ah, sim, sim, no aposento proibido Hidromel, aposento proibido, esperta como era, a babaiaga não levou 3 segundos para entender o que havia se passado em sua ausência, a pirralha andava embebedando o carcuxa e aproveitando-se para mexer onde não devia isso não é verdade, mentiu Taia, claro que é, retrucou a bruxa, aliás, ontem à tarde a senhorita estava com tanta pressa que até se esqueceu de esconder isso, a velha exibiu triunfante a bucha de pano que Taia amarrara ao redor do pêndulo do relógio, então foi isso que a fez desconfiar, pensou a princesa, reconhecendo o erro e se abrindo em um choro soluçado, a bruxa virou-se para o corvo, quanto a você, por hora está perdoado mas ai de ti, se eu souber que andou bebendo novamente do meu hidromel, vou arrancar pena por pena desse seu couro sujo carcuxa engoliu em seco e cruzou as pontas das asas como se fizesse um juramento depois a babaiaga se dirigiu a menina, e você, minha jovem bisbilhoteira terá de encontrar uma nova ocupação para suas tardes já que o acesso àquele escritório vai ficar bem mais difícil a partir de hoje a babaiaga levantou-se da mesa e subiu a escada da cozinha, Taia e carcuxa ouviram uma série de batidas abafadas e logo em seguida viram a bruxa descer a baba trazia consigo a porta de madeira do escritório que saiu com ela em direção ao quintal momentos depois, a velha retornou arrastando uma pesada grade de ferro dessas que se encontram em celas de prisão após instalar a porta gradeada na entrada do escritório a bruxa retornou à cozinha ofegante, mas satisfeita em sua cintura balançava um pesado chaveiro esta chave agora fica comigo, mocinha vinte e quatro horas por dia antes de sair, a velha virou-se para a carcuxa e entregou ao corvo uma cineta encantada e disse se a pirralha aprontar alguma, toque a cineta e eu a ouvirei por mais longe que estiver e em instantes estarei aqui, ela que não se faça de besta o gancho do cabide tão logo a bruxa deixou a cabana, a Thaia desatou a chorar ai que boba que eu fui, lamentava-se a princesa mal podendo imaginar como seria sua vida dali para frente proibida de conversar com a única pessoa interessante que conhecera era só eu ter pulado para dentro do espelho enxugando os olhos vermelhos, Thaia olhou para a carcuxa e sentiu vontade de arremessar contra ele um pesado rolo de pastel que estava sobre a mesa mas a visão da cineta, encantada, fez desistir da ideia na hora do almoço, a princesa mal tocou na comida e seu desespero só aumentava à medida que se aproximava a hora do encontro que marcaram com Belarmino o que o rapaz pensaria ao descobrir que ela não cumprira sua palavra e que nos dias seguintes e para todo o sempre eles não mais conversariam, trocariam gracejos e galanteios nesse momento, Thaia ouviu o ruído ouvindo do alto da escada um bip bem claro e sonoro a princesa olhou para o relógio e percebeu no mesmo instante a origem do som Belarmino, gritou Belarmino está tentando se comunicar comigo sem se importar com os olhos arregalados de carcuxa carcuxa, Thaia deixou a mesa e lançou-se a escada acima saltando três degraus de cada vez ao vê-la subindo o corvo voou de seu puleiro e partiu em sua perseguição mas ao alcançar o corredor do andar de cima Thaia bateu a porta atrás de si e carcuxa quase quebrou o bico ao chocar-se com o inesperado obstáculo grasnando de dor o corvo rolou escada abaixo até estatelar-se no chão sem sentidos ao chegar à porta do escritório Thaia olhou por entre as grades e o que viu a deixou ainda mais frustrada o veludo que cobria o espelho deixava escapar uma leve luminosidade verde então a princesa teve uma ideia uma ideia desesperada mas a única que lhe ocorreu no momento Thaia correu até o guarda-roupas de seu quarto e desartarrachou o gancho de um cabide em seguida amarrou-o na ponta de um novelo de lã que estava usando para tricotar um cachecol de posse daquele anzol improvisado a menina se aproximou da porta do escritório e passando a mão direita por entre duas barras da grade começou a rodopiar a linha que atara o gancho quando conseguiu a velocidade desejada Thaia soltou uma das pontas do fio e o gancho partiu assoviando em direção ao espelho droga, errei por pouco Thaia recolheu a linha e continuou tentando na quinta tentativa conseguiu o que queria o gancho prendeu-se a uma dobra da manta de veludo e com o puxão decidido a moça descobriu o espelho mas isso não era o bastante faltava ainda apertar o botão para ligá-lo Thaia pensou em arremessar o gancho novamente para tentar prendê-lo a um ornamento da moldura e puxar o espelho até o alcance de suas mãos mas o fio de lã não suportaria tamanho peso se a menina tivesse um fio mais resistente pensou Thaia em voz alta foi quando se lembrou da bala laica e suas cordas de aço agindo rapidamente a princesa conseguiu pescá-la com o gancho e em poucos minutos já havia retirado as cordas do instrumento unindo-as umas às outras após atar o gancho à ponta desse novo fio Thaia se viu pronta para a próxima ainda mais difícil tarefa foram inúmeras tentativas Thaia já angia os dentes de impaciência quando finalmente o gancho se prendeu em uma curva da moldura a menina suava muito quando começou a puxar o móvel até a grade felizmente o espelho da babaiaga estava fixado a um pedestal de madeira que deslizava sob rodinhas assim mesmo esbarrando em vários objetos pelo caminho o espelho foi se movendo em direção à porta ao senti-la em suas mãos a moça soltou um grito de triunfo e apertou o botão a tela escureceu e no mesmo instante produziu um zumbido a superfície do espelho se desfez em fumaça revelando uma janela e através dela Thaia assistiu ou avistou um sorridente Belarmino a princesa de gelo o rapaz levou alguns segundos para perceber que algo de errado estava acontecendo aquelas barras de ferro que separavam da sua amada não estavam ali no dia anterior no impulso Belarmino mergulhou ele próprio pelo orifício do espelho e aterrizou no assoado do escritório da bruxa levantou-se de um salto e correu até a grade tentando abri-la trancada do outro lado da princesa aos prantos chorando muito ele explicou a bruxa descobriu tudo e instalou esta grade de ferro nunca mais voltaremos a nos ver a conversar mas Belarmino estava a pasmo e o nosso plano a sua fuga esqueça lamentou Thaia foi apenas um sonho uma fantasia que viverá em nossas lembranças pelo resto de nossas vidas Thaia minha querida não desista assim tão fácil vamos encontrar uma maneira não há como abrir essa fechadura explicou Thaia a bruxa guarda a chave em seu cinto além do mais assim que carcucho acordar ele vai tocar a cineta babaiaga partirá voando para cá e não sei o que pode acontecer comigo nem com o espelho então é isso que você deseja? perguntou Belarmino viver nesta cabana até o fim dos seus dias isolar-se do mundo e passar o resto da vida pensando nos lugares fantásticos que você nunca irá visitar sobre os amigos que eu nunca irá conhecer sobre as paixões que eu nunca irá sentir ah, paixões murmurou a princesa por aí eu vejo que não ia dar certo mesmo como assim que sabe Belarmino? Thaia segurando a mão de Belarmino por entre as grades contou a ele sobre sua triste sina falou de seu coração de gelo e de como ela como ela se derreteria para sempre caso a chama de uma paixão viesse a arder em seu peito contou sobre a visão da fada fada Alissa sobre a decisão de seus pais terminou dizendo entende agora Belarmino entende porque não daria certo mas você acha então que nós dois que nós dois poderíamos acabar nos apaixonando? perguntou o rapaz ruborizando é acho que sim respondeu Thaia abaixando os olhos tenho lutado com todas as minhas forças para que isso não aconteça desde o primeiro dia em que nos falamos blém 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 lá embaixo na cozinha soaram várias badaladas carcuxa havia recobrado os sentidos e tocava desesperadamente a sineta em breve a babaiaga chegaria restava agora pouquíssimo tempo para o jovem se despedirem lágrimas escorriam pelo rosto do Belarmino mas estranhamente Thaia não mais chorava de mãos dadas com o rapaz ela apenas ofitava em silêncio de repente ela tomou uma decisão colheu os ombros e abriu o mais radiante sorriso que jamais dera em sua vida e disse vou partir agora mas partirei muito feliz a princípio o rapaz não entendeu direito o que Thaia quis dizer mas tudo ficou bem claro quando por entre as grades por entre as barras da grade ela aproximou de seus lábios o rosto e o beijou Belarmino sonhara muitas vezes com aquele beijo porém agora sapendo das terríveis consequências que isso poderia trazer a sua amada afastou-se bruscamente da grade tarde demais do rosto afogueado de Thaia grossos filetes de água começaram a escorrer em direção ao assoalho Thaia estava derretendo como uma pedra de gelo exposta ao calor da fogueira que ardia em seu coração sem se importar com seu destino a princesa sorria e acenava para Belarmino com a voz burbulhante como se estivesse mergulhada numa piscina Thaia ainda conseguiu balbuciar eu te amo Belarmino você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida não conseguiu terminar seu corpo agora se parecia cada vez mais com a de uma boneca de neve se desfazendo em uma enorme poça d'água de olhos arregalados Belarmino sentia-se como se assistisse ao filme de terror de repente uma ideia lhe ocorreu uma ideia talvez absurda mas não custava nada fazer uma tentativa Belarmino mergulhou pelo espelho e retornou ao laboratório do mago Matias dois minutos depois já estava de volta ao escritório da Baba Yaga trazendo nas mãos uma esponja e um balde vazio aproximando-se da porta Belarmino passou a esponja por entre as barras da grade e bebeu-a com a água da princesa que se formara com o derretimento de Thaia feito isso retornou com a esponja pelo mesmo caminho e exprameu todo o seu conteúdo no interior do balde o rapaz repetiu várias vezes a operação enquanto falava para si mesmo o importante é recolher cada gotinha do corpo dela o que faremos depois só o professor Matias com seus profundos conhecimentos de magia poderá dizer aos poucos a poça d'água foi diminuindo Belarmino secava cada pontinho de umidade que encontrava e o balde já estava quase transbordando quando um ruído pesado de passo se fez ouvir nos degraus da escada de acho deve ser a velha chegando disse Belarmino e ainda falta um restinho da poça para enxugar era a babaiaga mesmo bufando como uma vaca brava e brandindo machado de picar lenha o rapaz ainda tentou levar a esponja até a poça pela última vez mas uma machadada desferida no assoalho passou a milímetros da sua mão Belarmino recolheu o braço levantou-se e se pôs a passar o balde pelo buraco do espelho com todo o cuidado para não entornar seu precioso conteúdo enquanto fazia isso a bruxa girava a chave na fechadura aos gritos eu te pego pilantrinha te pego te esfolo te almoço ensopado Belarmino terminou de passar o balde no exato momento em que a baba escancarou com um chute a porta agradeada sem perder um segundo o rapaz saltou para dentro do espelho e a janela de transporte se fechou as suas costas com um zumbido de costume ao ver que Belarmino lhe escapara a velha teve um acesso de fúria chutou mesas cadeiras e rogou as pragas mais cabeludas que jamais foram ouvidas nas terras da velha Rússia água de princesa mas aí na próxima aula na próxima aula de leitura terminamos por aqui então essa aula taia e na próxima aula vamos terminar acho que terminaremos na próxima aula tá legal então fiquem bem grande abraço para você para sua família saúde para todos vocês todos nós inclusive abração até mais